Imagina! Claro que eu não tô com ciúmes, papai! Eu tô preocupada com a produtora! O Bruno e aquela cebozinha representam a concorrência e eu fiquei sabendo que eles assinaram um ótimo contrato pra fazer um especial sobre canoagem! Fica tranquila, filha! Eles nunca vão conseguir chegar aos nossos pés! Olha, mas eles tão se dando bem, hein? Na maciota, eles vão acabar bocanhando um bom pedaço do nosso mercado, hein? O que eles ainda não sabem e que um macaco velho como eu tá careca de saber é distinguir um bom cliente de uma tremenda cilada! Ai, o que você tá querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nem tudo que reluz é ouro! Bom, eu tenho certeza que o nosso programa vai ser um sucesso! Muito obrigada, foi um prazer! Até logo! Yes! Deixa eu ver, deixa eu ver... Ai, com isso aqui a gente vai poder tampar todos os nossos buracos! E ainda vai sobrar umzinho pra gente investir em novos equipamentos! E umzinho pra gente tomar um chope, né? Porque aqui ninguém é de pé! É isso aí, galera! E se a Lúcia desconfiar? Aqui nada! Nunca vai passar pela cabeça dela que uma de nós possa estar grávida! Mas passou pela cabeça da Flávia, né? Mula sem cabeça não conta! Oi, Lúcia! Oi! Oi! Ih, que caras são essas? Estão plantando alguma, né? Ah, que nada! A gente só queria ir levar um papo contigo! É, sabe o que que é? É que eu e Cacau a gente tá fazendo um trabalho pra escola, assim, e o tema é meio embaraçoso, assim, sabe o que é? Aborto! Aborto? Shhh, vai lá embaixo! Vocês aprendem isso na escola, é? É, 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 pra matéria de biologia, olha que loucura! Você trouxe o bloquinho pra gente anotar? Aham! A gente pode te fazer umas perguntas? Você já fez algum aborto? Que isso! Vocês acham que se eu tivesse feito algum aborto eu ia falar pra vocês? Olha, nossa boca é um tumulo, Lúcia! Diz, você já fez ou não? Não, graças a Deus nunca precisei! O que faria se precisasse? Olha, opa, 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 o que? Um ranguinho, opa, tô com fome! Olha, sua escova não viaja, as meninas estão aqui fazendo trabalho de escola. Ah, é, é? E sobre o que? Aborto! Shhh, faz um papo bravo legal, tô fora essa parada da montrejura, tá maluco? E aí, Alice, a gente já pode começar a gastar por conta? Pode começar a fazer a mudança por conta, né? Isso sim. O quê? Pra uma produtora maior? Pra debaixo da ponte, Buruca. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar nem o aluguel do próximo mês. Peraí, peraí, peraí. Você não tá querendo dizer que... E o cara deu cano na gente. Peraí, como assim cano? Cano, Bruno, fria, roubada, o cheque não tem fundo. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Como é que a gente vai fazer pra cobrir o que a gente gastou no programa? Nem adianta olhar pra mim, nem adianta olhar pra mim, não. Meu pai disse que não coloca mais um centavo nessa produtora. Infelizmente, a fonte secou. Quem sabe não foi um engano? Esse cara não ia fazer um negócio desse com a gente. Ah, Bruno, brincadeira, sabe? Você é muito inocente. O mundo tá cheio de trambiqueiro. Acho melhor a gente pegar esse telefone e vender. Ih, outro apagão. É o terceiro em uma semana. Mas eles descobriram que a gente não vai ter dinheiro pra pagar mesmo e cortaram a luz por antecipação, né? Eu não tô entendendo, Beto. Cara, a gente tava numa boa e, de repente, a mulher não quer nem mais olhar na minha cara. Mulher é o bicho mais esquisito do mundo, Barrão. De repente ela tá fugindo porque viu que tá super apaixonada por você, cara. Ficou com medo. Ou então te viu tirando uma beleca. Sei lá, qualquer coisa é possível, meu irmão. Cara, mas isso é uma loucura, Lúcia. Mas vai dizer isso pra elas. As mulheres têm umas atitudes que ninguém consegue entender, cara. Vê se dá pra entender uma pessoa que tem um ataque por causa de uma barata e, ao mesmo tempo, encara um parto numa boa? Ai, eu não sei. Eu tô ainda mais confusa. Até agora eu não consegui chegar à conclusão nenhuma. Ai, sabe o que eu fiquei pensando depois daquilo que o idiota do Escova falou? Sei, o idiota do Escova. Não, é sério. Ai, você tem outro problemão nas mãos, cara. Outro? É, seja qual for a tua decisão, você vai ter que ter muita grana. Como ele não tá mais hospedado aí? O senhor tem certeza? Não, não, meu senhor. Eu não sou amigo dele, não. Olha aqui, meu senhor. Eu sou tão vítima quanto você, entendeu? Passar bem. O que aconteceu? A picareta deu um cano no hotel também. O Zona Mifalcio ainda saiu sem pagar a conta. E o pior de tudo é que o cara achou que eu fosse amigo dele, é mole? Estamos fritos. Corte de luz na produtora, cheque, sem fundos. E agora? O que que tá faltando pra detonar a gente de vez? Agora não falta mais nada. Agora não falta mais nada pra detonar a gente de vez, não é? Eu fui ligar o equipamento meu e... Parece que deu um pequeno probleminha de voltagem. Pequeno probleminha. Tchau, tchau. Tchau.